A Festa Tá Bombada A Festa Tá Bombada Quem prova se apaixona, sou tipo leite condensado Não adianta a gente brigar aqui, se no final ela que vai decidir Chega de falar e vamos agir, vamos perguntar antes que alguém chegue primeiro Se ela quer, beijinho, brigadeiro Chega de falar e vamos agir, vamos perguntar antes que alguém chegue primeiro Se ela quer, beijinho, brigadeiro A gente tá aqui, olhando sem parar, na mesma direção A festa tá bombada, mas nada desvia a nossa atenção A culpa é daquela mina, que se quiser, passou pro nome dela Todos os meus bens O aniversário não é dela, mas ela tá de parabéns Você sabe que a Melonina tá mandando na parada Cara, igual a mim que ela procura, um pretinho com pegada É ruim, neguinho Você sabe que eu sou um branquinho diferenciado Quem prova se apaixona, sou tipo leite condensado Não adianta a gente brigar aqui, se no final ela que vai decidir Chega de falar e vamos agir, vamos perguntar antes que alguém chegue primeiro Se ela quer, beijinho, brigadeiro Chega de falar e vamos agir, vamos perguntar Se ela quer, beijinho, brigadeiro Chega de falar e vamos agir, vamos perguntar antes que alguém chegue primeiro Se ela quer, beijinho, brigadeiro Chega de falar e vamos agir, vamos perguntar antes que alguém chegue primeiro Se ela quer, beijinho, brigadeiro É Renatinho, não teve jeito Ela vai ter que decidir, meu parceiro É Leão, o que será que ela quer? Beijinho brincadeira